Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar aqui esse novo jogo de kart dos Simpsons, do Mario, então bora lá Desculpa o barulho do começo e desculpa esses barulhos aí, nada a ver É muito Simpsons e Mario, vocês vão ver Já dá o like, se inscreve, aperta as notificações e comenta Opa, era o Sonic velho Era o Sonic É o Sonic Ah, não vai machucar o Sonic, né cara Pessoal, era o Sonic, como que, ah, eu quero bloquear a skin, pô Ah, vou parar Ah, o jogo não deixa Ah, o que é, credo Ah, não deu pra mostrar Pessoal, tinha um Sonic, esse aqui E já volto, pessoal Beleza, mano Ah, ganhamos dinheiro O que é isso, mano, chocou? Ah Não, não quero não Vou voltar Bora, bora, corrida Pessoal, vai sair mais, acho que dois vídeos Beleza Mano, beijou que era um Sonic mais bonitinho, mas não Vou dar pedra, calma, velho É, bora lá Sai, 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 sai Sai Tudo aqui, mano Que isso, mano Nossa Nossa, o cara me deu dano ali Eu consegui sair, muito obrigado Nossa, caraca Muito obrigado Ai Vamos se ver Ah Da frente Da frente Ganhei Ah Vai cair no mato Foi eu que ganhei Ih, eu ganhei Galera Eu não quero nada Ah, tem que selecionar A recompensa Tem que selecionar Beleza, pessoal O jogo tá todo bugado Aqui, né Deu um cocô aqui Bora pra corrida De novo Tem um Gugu ali, cara Mas não é um monte de personagens Manda as referências Se você Conseguir É o Homem de Ferro Se você conseguir encontrar Todos os personagens que você conhece Já comenta aí Ah, tá indo bem, né, Gugu Tá indo bem, né, meu jovem Vamos aí, ó Ih, tô na frente Babaca Sai daqui 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 Agora lá Nossa, 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 nossa Nossa Ganhei Primeiro lugar Ó que mal O Homem de Ferro E o Gugu E o Gugu aqui Bolado Mano, não quero Recomp... Eu não quero Recompensa Eu não quero Eu não quero Melhor jogo de todos Pessoal Pessoal, se travar É normal, beleza Se travar assim Você pensa que é coisa do Sersano Mas é do jogo Porque o jogo Tá vivendo bastante Calma, mais jovem Calma, mais jovem Uh, derrubei o cara Que isso aí Mano, aquilo é o Rick Mori? Parece? Nunca assisti o Rick Mori, eu só conheço É o Rick Mori Tô indo, tô indo Tô ganhando, tô ganhando Ai, como trava Primeiro lugar É, mano É o Rick de... Rick Mori Um presidente Eu não sei o que é Agora escolher aqui Escolhe sua recompensa Preciso de um remédio Agora O Sônico Vem me ajudar Vamos lá Eu tenho uma garagem ainda Mano, isso aqui É muito Mario Kart Nossa Gosta como trava É o Homem-Aranha Isso aqui é uma aranha Com certeza Para, boneco De fazer essas coisas Era pra ser uma coisa Tranquila Não, isso aqui Meu Deus Não Mano, eu tô sangrando Eu me machuquei Que nem Simpson É, mano Que nem Simpson, é, mano Não Tô sem uma perna Agora Parabéns, viu Não Quarto lugar Nossa, mano Tô cheio de sangue Pessoal Vocês viram isso Olha, ali Cheio de sangue O fim de hora de aventura Tá todo mundo ali, mano Se eu baixar esse Tik Tok Que você me deixou jogar esse jogo Vocês param Os pessoal Vocês já testaram isso Se você vai jogar Se entrar no jogo Ele para de Mostrar essas minhas propagandas Beleza Aqui, bora lá Acho que é um bobo É o Simpson, mano Tô falando com uma cópia Um hambúrguer Uma carne Outra carne A gente não vai conseguir mais O baú da sorte Copa do mundo Corrida Legal, troquei de skin Parece ser tartaruga ninja Isso aqui Atualize Aqui na fase do seu Beleza Tem um chat Aqui Ah, como se mandar um Uma carinha Legal, legal Nossa Como trava Sai, mano Uau Nossa senhora Como eu tô Como eu tô Machucado Ganhei Ah, segundo lugar Eu vi que o meu aranha Doido Mano Como eu me machuquei Vocês não tem noção Quero grátis Quero grátis Quero grátis Eu quero grátis Não dá pessoal Tenho que clicar nesses presentes Mesmo Esse aqui 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 E esse aqui Vai ser melhor no meio Não dá Pessoal, não tem muito o que fazer nesse jogo Viu? Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vou encerrar logo o vídeo por aqui Eu acho Porque já tá muito grande Já tá 8 minutos Já dá o like Se inscreve Perceba as notificações Comenta Compartilha com seus amigos Comenta o que vocês acharam do jogo Então foi isso Valeu Falei Tchau